Francisco pôs sempre particular empenho em possuir, fora da oração e do ofício divino, a alegria de espírito, tanto no interior como no exterior. Era mesmo a virtude que ele mais gostava de ver nos seus irmãos e repreendia-os muitas vezes quando exteriorizavam a sua tristeza e a sídia. Dizia com efeito, Se o servo de Deus procurar adquirir e conservar, interior e exteriormente, a alegria de espírito que provém da pureza de coração e se obtém pelo exercício da oração devota, os demônios não poderão prejudicá-lo em nada e dirão, Não podemos encontrar meio de entrar nele e de lhe fazer mal, porque o servo de Deus conserva a alegria na tribulação e na prosperidade. Portanto, irmãos, uma vez que esta alegria de espírito provém da limpidez do coração e da pureza da oração contínua, Deveis aplicar-vos, antes de tudo, e adquirir e conservar estas duas virtudes para poder dispossuir no interior e no exterior esta mesma alegria que eu tanto desejo e gosto de ver em vós e em mim, E que edifica o próximo e confunde o inimigo, a este e a sua cambada pertencem a estarem tristes a nós, alegremos-nos e exultemos no Senhor.